Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente, a atmosfera incomparável, a torcida dá presente. E você vai curtindo as imagens e a bola me amolada, os jogadores estão aí reunidos, deixa eu pegar, tá marcada a falta, deu, foi a última, não interpretei certo, policial, é isso aí. Aí, claro que nós. Dá de bico para o alto. Cortou força nessa bola. Recebeu, botou na frente, vai mostrando a sua qualidade técnica. A gente vê triangulações, não somente quando tem que sair com a bola, porque não é um time que pega a bola e joga lá para frente, não é? Que rifa essa bola. Segue 0 a 0. É, o claramente incomodável com essa marcação forte. Tem o controle do jogo, tem a posse de bola, mas tem poucas chances criadas. Tentou o passe, boa bola tocada. E a bola. E aí Obrigado.